Encontrado o corpo do turista americano que tinha sumido em uma cachoeira da Chapada dos Veadeiros. O Vitor Gomes tem os detalhes pra gente. Boa tarde, Vitor. Boa tarde pra você e a todos que nos acompanham. Pois é, foi um trabalho integrado entre o Corpo de Bombeiros aqui do Distrito Federal com as equipes do Corpo de Bombeiros de Goiás. A busca é intensa, diversos equipamentos foram utilizados, várias viaturas. Também os bombeiros contaram com cães farejadores e drones pra alcançar aí o local. De acordo com os bombeiros, o local em que o Corpo de Raul Jimenez, o americano que estava desaparecido ali na região, a área era de difícil acesso. Tanto é que ele foi encontrado em um local conhecido como Canyon, né? Local de muita profundidade. O Raul sumiu no sábado passado. Ele estava com outras três pessoas quando o grupo foi surpreendido pelo aumento repentino do volume do fluxo da cachoeira, conhecido como cabeça d'água. As autoridades, os bombeiros, sempre orientam a fugir dessa situação porque é muito perigoso. Nós vamos acompanhar aí o capitão Tiago Wenning Barbosa, que é capitão do Corpo de Bombeiros de Goiás, que conta pra gente como que foram essas buscas, o trabalho aí do Corpo de Bombeiros, né? Lembrando, tanto aqui do Distrito Federal como Goiás, vamos acompanhar aí o que diz o capitão. Ontem, aproximadamente por volta das 18 horas e 30 minutos, conseguimos realizar a extração da vítima, no ponto ao qual encontrava-se presa, submersa e meio a troncos no leito do rio. Um local com acesso muito difícil, por se tratava de um canyon de aproximadamente 40 metros de altura, onde foi necessário aplicar técnicas específicas para que conseguíssemos realizar a retirada da vítima com total segurança. Então, vamos lá.